Morde a boca no trombone, entrevista. Oito horas com vinte e nove minutos, oito com vinte e nove, estamos recebendo aqui no programa o Miro Teixeira, que é o secretário de turismo de Balneário Camboriú. Olha, não é de agora as reclamações, a cada temporada existem esses problemas, mas que precisam ser informados, precisam ser debatidos, precisam ser comentados para a nossa comunidade, né Miro? E quando se pega uma administração assim na virada do ano, quando se pega uma administração em plena temporada de verão, a coisa até fica mais complicada. Mas o pessoal gritou e gritou com razão. Ontem, inclusive, vi muitas fotos, né, para se ter ideia da Alvin Bauer indo pela central até o camelô ali da mil e quatrocentos, até a rua novecentos e dois, novecentos e quatro ali, meu Deus, o cara demorou trinta e cinco minutos, Miro. E a coisa é complicada, né? De um lado, se diz assim, poxa, mas se tem esse trânsito complicado é porque tem muita gente na temporada, se por um lado até é bom, mas de outro lado, quem está precisando trabalhar no seu dia a dia é complicado. Como é que está essa questão da fiscalização? Aí o problema era ônibus parado em fila dupla na central, depois fila dupla na Avenida Brasil. Como é que está essa história? Bom dia. Bom dia, Elias. Primeiro, desejar a você e um feliz dois mil e sete, aos teus ouvintes. Um prazer imenso estar aqui na Rádio Menina, no programa Bote a Boca no Trombone. Elias, como você falou, né, nós pegamos um governo em plena temporada. Realmente, está tudo acontecendo. Enquanto as outras cidades você assume num período onde a cidade está tranquila, nós aqui é o contrário, nós estamos andando em um carro a 120 km por hora e temos que embarcar nele e continuar na mesma velocidade, não pode reduzir. Então, o que eu posso te falar é assim, hoje nós temos uma lei que ela trata e regulamenta a questão dos ônibus, né, é uma lei de 1994, né, que é a lei 1416, depois teve uma alteração em 2007, que ela trata e disciplina essa questão da circulação do ônibus, né. Então, hoje, o ônibus, ele não está proibido de entrar na cidade. Isso tem que deixar bem claro. Às vezes, as pessoas acham que não pode entrar o ônibus na cidade. É o contrário. O ônibus, ele pode entrar, ele para no pit, ele recebe um selo de identificação, que é a rota que ele vai trabalhar, que ele vai usar para chegar até o hotel, né. Então, hoje, nós temos cinco setores, a praia é dividida em cinco setores, nós temos cinco cores de selo diferente, é dado o mapa para ele, é informada a rota que ele tem que ir até o hotel, é informado depois a rota que ele tem que ir do hotel até o estacionamento, né. Mas é lógico que muitos desses hotéis, eles estão localizados na Avenida Brasil, né. Então, o ônibus, ele tem que ir lá para descarregar os passageiros, para descarregar as malas, né. A permanência dele é por 15 minutos, ele pode ficar até 15 minutos. Aquele episódio, ontem, pontual, da Avenida Brasil, eu tenho a foto aqui, quem viu a foto e pode observar, você vai ver que tem dois ônibus parados na frente de um hotel, tranquilamente, corretamente. Um dos ônibus, que é o de trás, ele sai para pegar a Avenida Brasil, encontra um carro parado na frente, com a porta aberta, entrando um passageiro, né. Eu tenho a foto aqui que dá para ver. Então, você vê que não é o ônibus, tem um carro, né, na frente, bloqueando esse ônibus de continuar a jornada, e atrás para todo o trânsito, inclusive um outro ônibus que está descendo pela Brasil. Agora, quem vê lá de trás, vê o ônibus, a impressão. Vê o ônibus, é. Então, pensa que é o ônibus, assim. E nós temos algumas informações, que é importante, Elias, que eu trouxe aqui para você. Apurei ontem à noite, às oito horas eu ainda estava na secretaria trabalhando, e liguei para o PIT para ver. Até às oito horas ontem, foi registrado 61 ônibus, num único dia, tu vê. 61, só ontem. Só ontem. Do dia 1º de janeiro, até o dia 24, nós tivemos 1.071 ônibus. É muito ônibus. Então, graças a Deus, as pessoas, o turismo do Mercosul está vindo para cá, se você olhar, é um grande número, nós tivemos um aumento muito grande do turismo do Mercosul, do argentino, do Uruguai, do Paraguai, do chileno. Trouxe esses números aqui, inclusive, para mostrar para você. Em 2016, nós tivemos 983 ônibus, nesse mesmo período, do dia 1º ao dia 24 de janeiro. do dia 1º ao dia 24 de janeiro de 2017, nós tivemos 1.071. Aumentou 88 ônibus, quer dizer, é bastante coisa, então quase 10%. Mas se nós pegarmos em números totais dos anos, eu puxei aqui 2013, 2014, 2015, 2016. Então, nós tivemos um aumento, vinha em média 52 mil argentinos, que estavam vindo, ano passado foi até um pouquinho menos, teve 46 mil argentinos. Em 2016, já tivemos um aumento para 82 mil, então ele praticamente dobrou. Em decorrência, o turismo nacional, quer dizer, os brasileiros, de 122 mil, ele baixou para 112. Então, nós tivemos 10 mil brasileiros a menos, vindo de ônibus para a cidade. Isso são números só de quem vem de ônibus? Só de quem vem de ônibus, claro. Eu peguei aqui, porque o assunto... De ônibus de excursão, no caso. De excursão. Não ônibus de linha, não está... É, hoje tem uma estatística, 95%, por exemplo, eu vou falar de uma das maiores operadoras, que hoje corresponde aí a 80% do que é vendido de pacotes no Brasil, que é a CVC. Conversando com a CVC, que eu tive uma reunião na semana passada, eu fiquei surpreso, que 95% do turista que se destinou a Balneário Camoril, ele veio de avião, pela CVC. Então, isso deu 125 mil turistas em 2016, que já é um impacto menor. Ele já veio de avião, mas ele se utilizou de van, ele se utilizou, de táxi, enfim, de outro meio de transporte para chegar no hotel. Então, hoje, nós já estamos discutindo, juntamente com o Emerson, que é do trânsito, com o prefeito Fabrício, com o vice-prefeito Carlos Humberto, uma possível alteração nessa lei, porque ela é uma lei de 1994. nós temos um sistema hoje instalado lá no PIT, que faz o controle dos ônibus, que também é um sistema de 1994. O ônibus cola o selo, a gente depende da fiscalização da população mesmo. A população vê o ônibus fora da rota, vê que não tem selo, tem que ligar para o 153, tem que ligar para a Secretaria de Turismo, ligar para a Prefeitura, e informar mesmo, porque ele tem que ter um selo. Ônibus de Turismo, que não tiver o selo, que não for o selo laranja, ou selo azul, ou selo branco, ou selo amarelo, ou selo roxo, ou preto, porque nós ainda temos a questão, e aí está um problema muito sério, que é a questão do selo preto. O selo preto é um ônibus, por exemplo, que está hospedado em Porto Belo, ele está hospedado em Itajaí, não importa, qualquer cidade vizinha que ele esteja hospedado, se ele desejar a Vira Balneira e Camboriú, por exemplo, ou para ir no Parque Unipraias, ou para ir no Barco Pirata, ou para vir no Shopping, ou para ir no Cristo Luz, qualquer, ele quer circular pela cidade, ele para no pitch, ele paga, ele diz que não vai pernoitar, ele vai pagar uma taxa, e vai pegar um selo preto, e esse selo preto vai deixar ele circular pela cidade, e daí não tem rota, entendeu? Então esse também é um problema, então nós temos que discutir isso daí. nós já estivemos reunidos com empresa de tecnologia, a nossa ideia é implantar um sistema de chip no selo, então que isso, a partir do momento que o ônibus chegar na cidade, a gente colocar o chip nele, nós vamos saber por satélite, qual é a rota que ele está utilizando, se ele saiu da rota ou não, a gente pode fiscalizar, ele não precisa nem fiscalizar no momento, a hora que ele estiver saindo da cidade, eu posso chegar ali, ver a rota que ele fez, e dizer, olha, tu saiu fora da rota aqui. E daí multar pela... E daí multar. Claro. Então são... Porque eu fico imaginando assim, Miro, se são quase 100 ônibus, diariamente, se tivéssemos que disponibilizar um funcionário ou um agente de trânsito, seriam a cada 15 minutos, tendo que sair um agente de trânsito para seguir um ônibus. Não conseguiríamos fazer isso. Agora com o chip, tu vê isso, isso é importante. E por que eu estou falando disso daí? Porque nós temos um software que... Isso foi inovação na época, a Balneário Camboriú inovou, como sempre está inovando, só que já fazem 23 anos que esse software está lá. Então nós temos que atualizar, nós temos que melhorar, e isso a gente não consegue fazer em 20 dias de governo. Nós vamos fazer isso para a próxima temporada. Próxima temporada, as pessoas podem nos cobrar que o sistema de ônibus vai funcionar diferente na cidade. Então o que a gente tiver de tecnologia, o que a gente puder inovar, para controlar isso daí, para saber quanto tempo ele ficou na frente do hotel parado, se ele ficou mais de 15 minutos, se ele saiu do hotel e foi para o estacionamento, que hora que ele entrou no estacionamento, que hora que ele saiu do estacionamento. Então nós vamos ter isso daí, porque hoje a tecnologia oferece isso. Um corredor de maratona, ele usa chip para não sair da rota, um carro que passa hoje no hospedagem, ele passa a não separar, o chip já passa, ele já é cobrado. Então existe essa tecnologia, nós já estamos conversando, e essa questão do ônibus de turismo, a gente vai estar para a próxima temporada resolvendo. Essa temporada nós ainda vamos ter que contar com a fiscalização da guarda de trânsito, nós vamos ter que contar com a fiscalização da população mesmo, não sabe, aconteceu algum problema, alguma coisa nos ligar, mas os ônibus que estão entrando na cidade, o que entra e a gente consegue identificar pelo acesso principal, ele para ali. Mas nada impede que ele entre por um outro acesso, e a gente perca esse controle, e daqui um pouco tem que ser a fiscalização in loco. Mas o pessoal do trânsito, o Emerson, em conversa com eles, estão fazendo uma atuação firme, estão fiscalizando, os ônibus que estão sem selo estão sendo multados, estão sendo levados para o estacionamento, então as ações estão acontecendo. Aqui nos estúdios estamos recebendo o Miro Teixeira, secretário de turismo de Balneário Camboriú, falando sobre a questão, da mobilização em Balneário Camboriú, falando sobre a fiscalização no transporte de turistas em Balneário Camboriú, e aí nós estamos agora para falar uma outra questão que é muito importante, e aí se fala muito na flexibilização desta lei, porque estamos para receber transatlânticos, os grandes navios que vêm para Balneário Camboriú. E como é que vai fazer, por exemplo, um navio que vem para abril, já está previsto aí, um que deve trazer entre 4 e 5 mil pessoas, que vão parar na Barra Sul, e com certeza vão querer circular para o Balneário Camboriú, Miro. Já tem que se pensar nisso aí. É isso mesmo. Dia 6 de abril, Elias, bem lembrado, chega o primeiro navio de cruzeiro, numa fase experimental, e já que é uma fase experimental, nós temos que nos superar, nos superarmos da seguinte forma, recepcionando bem essas 3, 4 ou 5 mil pessoas que ali vão chegar. E já estamos em conversação com a Fundação Cultural, com o Jorge Varela, com o Emerson do Trânsito, com o prefeito, enfim, para fazer uma ação. E a gente tem uma preocupação muito grande, porque vai chegar ali essas pessoas, então nós temos que tentar fazer com que elas permaneçam em Balneário Camboriú, que elas se desloquem somente dentro da cidade, que ela utilize os equipamentos turísticos que nós temos ali na Barra Sul, e para isso nós estamos desenvolvendo alguns projetos na Barra, transformar a Barra ali num centro cultural, transformar, está aparecendo a imagem ali, ali mesmo que vai chegar o transatlântico na Barra Sul. Então, Elias, nós estamos pensando em criar algumas atrações lá na Barra Sul para que esse turista permaneça lá e também aproveitar ali a Barra, que é hoje o local onde iniciou o Balneário Camboriú com a colonização açoriana, então restaurar aquele centrinho da Barra, deixar ali atrações culturais, boi de mamão, terno de reis, recuperar a fachada daquelas casinhas, então estou recebendo o SEBRAE em Balneário Camboriú, que já fez esse projeto de revitalização em Laguna, já fez em Porto Belo, já fez em outras cidades de Santa Catarina, Florianópolis, enfim, a Secretaria Nossa de Planejamento, tive a grata surpresa que estava conversando ontem com o Elvis Hermiani, que é da arquitetura, eles têm um projeto que já foi desenvolvido ali também para resgatar essa questão açoriana, então nós vamos juntar isso daí para fazer com que o turista que chega ali do navio, ele atravesse a passarela, vai do outro lado conhecer essa questão da cultura açoriana, com lojinhas, com artesanato, com shows, a Igreja de Santa Mara, ali da Barra, enfim, e também mobilizar todo o trade turístico nosso com ações para que a gente consiga também ter essa mobilidade dentro da cidade utilizando aquilo que a gente já tem aqui, o pessoal da Expressu, o pessoal dos receptivos, enfim, a gente fazer uma ação conjunta, os donos de restaurante, quiosques, bares, para que nesse dia a gente possa, da melhor forma, atender essas pessoas e fazer com que eles fiquem essas poucas horas aqui na nossa cidade, porque seria um caos você chegar ali para 100 ônibus e colocar esse povo dentro e sair daqui da nossa cidade, seria uma grande frustração para nós, que é um importante destino turístico, hoje eu acho que um dos mais importantes do Brasil, mais importante seguramente de Santa Catarina, em conversa com a CVC, hoje 68% do público que vem através da CVC fica hospedado em Balneário Camboriú, quer dizer 32% para o restante do estado, então isso para nós é uma informação muito agradável, muito interessante, então nós não podemos deixar esse transatlântico chegar aqui e essas pessoas saírem daqui para outra cidade, conversando com quem entende de cruzeiro, eles faziam assim, Itajaí faziam assim em Porto Belo, porque não tem atração naquela cidade para absorver, então eles acabavam pegando ônibus e vindo de Porto Belo vinha para Balneário Camboriú, de Itajaí vinha para Balneário Camboriú, agora ele parando em Balneário Camboriú nós queremos que ele fique aqui, que ele conheça a nossa orla, que ele conheça o nosso comércio, que ele visite o nosso shopping, que ele compre aqui no comércio local e também que usufrua das nossas atrações turísticas, então nós também estamos trabalhando, Elias, em cima disso, discutindo com toda a sociedade civil organizada para que a gente tenha uma boa impressão pelo turista quando ele parar aqui em Balneário Camboriú através do Transatlântico. Perfeito, Miro Teixeira é secretário de Turismo de Balneário Camboriú, só para a gente recapitular aqui e encerrar no finalzinho aqui, até para não ficar nenhuma dúvida no ar aqui, ontem nós tivemos inclusive o pessoal dizendo vamos ter que fazer protesto porque não estão conseguindo trabalhar os transportadores daqui, com o Alvará daqui e com recolhendo imposto, claro, com certeza aqui também, né? Aí teve hoje, já teve o contraponto do presidente da associação, o Alceu, né? Que disse outra situação, o Miro Teixeira como secretário de Turismo, recebe o povo lá ou diz assim, não, não dá, não vou receber ninguém? Olha, eu recebo todos os dias, eu tenho reunião com todos os dias de carnaval, artesão, sociedade civil organizada, as pessoas quiserem na Secretaria de Turismo estamos de portas abertas para atendê-los, né? Agora é muito importante as pessoas observarem que nós hoje não temos caixa para carga e descarga, então, às vezes um veículo que está fazendo carga e descarga e aqui na foto que eu lhe mostrei aconteceu isso, um veículo na frente fazendo carga e descarga que ocasionou o congestionamento de três ônibus atrás, né? Então nós temos que observar que o problema não é só o ônibus, né? É um conjunto. É um conjunto, a pessoa que não utiliza bem o automóvel ele causa um congestionamento, o carga e descarga, se ele, não que ele, é que não tem outra alternativa, ele tem que parar, então às vezes a pessoa tem que ter um pouco de paciência, às vezes aquele carro vai ter que sair porque o ônibus é um veículo um pouco maior, não consegue manobrar, mas hoje o que nós temos é isso, né? É lógico que o governo já está pensando em fazer algumas alterações, mas isso a gente não consegue fazer agora, como é que nós vamos fazer uma caixa para ônibus, uma caixa de carga e descarga, né? Em 20 dias, então isso tudo está sendo planejado, né? Secretaria de Planejamento, juntamente com a Secretaria de Trânsito, enfim, estão buscando uma solução, né? Para amenizar isso daí, então nós vamos estar buscando soluções para que na próxima temporada a gente possa amenizar esse impacto. O impacto sempre vai haver porque não tem como você colocar numa cidade, né? Em janeiro, um volume médio de 700 mil pessoas, isso eu apresentei numa estatística nossa, nós recebemos uma média de 150, 180 mil turistas por mês na baixa temporada e no mês de janeiro 700 mil turistas. Com mais a população fixa, nós chegamos a quase um milhão de pessoas no mês de janeiro. Então, realmente a nossa infraestrutura ela vai no limite, né? Então as pessoas têm que ter um pouco mais de paciência porque o mês de janeiro realmente, eu não sei como que a cidade ainda tem tanta infraestrutura que não entra em colapso, né? Perfeito. Nós temos inclusive algumas sugestões, obrigado Jorge Antônio, todas essas sugestões nós vamos passar pelo WhatsApp do Miro. Pode passar, pode passar. E vamos trazê-lo uma outra oportunidade também para discutir com mais... Eu acho que é o momento de apresentar essas sugestões, eu venho me organizando com a sociedade civil organizada para ouvir as reivindicações, mas principalmente as sugestões, né? E essas sugestões são bem-vindas porque nós estamos trabalhando na solução desse problema, né? Então tudo que tiver de sugestão mande aqui para você, pode mandar também diretamente lá na Secretaria de Turismo que serão bem aceitas e estudadas aí com carinho. Obrigado. Grande abraço, obrigado pela visita. Primeiro Teixeira, Secretário de Turismo de Balneário Camboriú.